Olá, bem-vindos a mais um podcast no nosso blog Dano Comunicação. Hoje estamos no Museu Nacional do Catar e vamos falar com a Natasha. A Natasha é uma portuguesa que vive no Catar há cinco anos, é guia turística e percebe tudo dos locais mais bonitos do Catar. A Natasha vai-lhe explicar porque é que ela prefere o Museu Nacional do Catar, venham comigo. É um prazer conhecer a Natasha, principalmente sabendo que a Natasha é ucraniana de origem, agora portuguesa e que fala tão bem português, é um orgulho para mim, que maravilha, parabéns. Obrigada, obrigada. Natasha, há quantos anos está aqui no Catar? Estou a viver quatro anos aqui no Catar e vai começar o meu quinto ano e cada vez estou mais apaixonada por este país. E depois de tirar o curso de guia turística, admiro essa cultura, admiro este país e quero passar este apaixão que tenho por este país para outras pessoas que vão vir aqui um dia, partilhar o seu trabalho, partilhar as suas experiências, depois de muitos anos em Portugal. Exatamente. Eu vivia mais de 20 anos em Portugal, continuo a ter o meu sotaque, mas em Portugal está no meu coração já há muitos anos. Eu acho que é um sotaque lindo, é como ele disse, é um orgulho ouvir alguém falar tão bem português. Obrigada. Natasha, eu gostava muito de mostrar um pouco do seu trabalho aos portugueses. Conte-nos como foi tirar o curso de guia turística aqui no Catar? Na verdade, minha carreira começou antes do curso, no momento da pandemia, eu não tive nada para fazer, ficámos todos fechados dentro de quatro paredes e eu, como pessoa ativa, criativa, decidi fazer um blog sobre Catar. E chamei mesmo Natasha ProCatar, que eu explico tudo sobre Catar. Isso criou o interesse das várias pessoas, porque além de falar russo no meu blog, eu escrevo sempre em português para pessoas que estão a me seguir, os meus amigos de Angola, de Mozambique, do Brasil, Portugal, continuam a perceber o que eu falo, o que eu mostro sobre Catar. Isso criou, eu criei muita fama e foi uma empresa russa que contratou-me para fazer guia turística naquela altura apenas online, ou seja, muitas pessoas ficaram deixadas em casa, não podiam viajar por causa da pandemia, então eu trabalhei para uma plataforma russa, eu demonstrava a Catar e fazia tours online. Tinha 5 mil, 6 mil pessoas que passeavam, em traspas, comigo pelas ruas de Catar e eu explicava. Isso é fantástico, não sabia disso. Exato, eu ganhei esse fama por causa disso e depois mais tarde, quando soube que abriram um pouquinho fronteiras depois da pandemia, claro que fui tirar curso porque percebi que cada vez me interessa mais. Gosto de pesquisar, eu gosto de factores diferentes. Não é só apenas história, datas, gosto de curiosidade. Isso que marca, eu acho, interesse pelo país. Então os seus tours são em português? Exatamente, porque estou a receber muitas pessoas do Brasil, Cabo Verde, Angolanos, claro que o pessoal que fala português e quer vir cá ao país, quer conhecer tradições, cultura desse país, eu recebo com muito prazer neles. Aí vai ter uma longa fila. Ai, espero que sim, espero que sim, Isabela. Natacha, nós estamos aqui neste, encontramos aqui neste lugar maravilhoso porque é o local preferido da Natacha, este museu absolutamente fantástico. Adoro. O Museu Nacional do Catar, que nós vamos ter a oportunidade de ver um pouquinho e eu gostava de que a Natacha nos contasse o porquê de querer fazer este vídeo aqui no museu e um pouquinho da história. Não tudo, que é para depois contar mais quando ele vier. Para depois que a gente saber quando vem cá, exatamente. Vamos agora, vamos fazer uma intriga, intriga aqui. Então, o museu foi criado com um arquiteto francês, Jean Noël, foi aberto em 2019 e designer deste museu, a homenagem de um cristal que cria-se num deserto. Os milhões de grauzinhos de areia. E vou mostrar o que eu trouxe de propósito para ter ideia do que. Que bom. Preparam neste cristal lindo e maravilhoso. Com milhões de anos criado na areia. Verdade. E exatamente esse design do museu que nós vamos ver a seguir. É mesmo no design. O museu é muito criativo, muito futurista. Mas como a origem da história é que se apresenta o Catar. É verdade. É verdade. E nós que reconhecemos o museu, conseguimos ver o museu aqui. E vamos mostrar para vocês. Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Para vocês verem cá. O Catar é muito mais do que aquilo que as pessoas normalmente pensam. Pelo menos da minha experiência. Toda a gente acha que o Catar é muito pequeno, há muito pouco para ver. Não. Eu também respondo sempre. Não concordo com o Catar. Exatamente. Pessoas que pensam assim. Porque o Catar é realmente. Apesar que o país muito pequeno ainda não está muito conhecido pelos turistas. Por as pessoas que vão vir um dia aqui. Vale a pena visitar. Tem muitas coisas interessantes. Aqui a cultura anda junto com inovações. Criatividade no designer. E respeito pelas tradições dos países muçulmanos. Unem. E fazem um passeio fantástico. Um passeio inesquecível. No mínimo. Quantos dias acha que é? Uma pessoa que vem assim. Só tem muito poucos dias. Como é que pode ajudar-lhe? Quantos dias precisa para vir visitar o Catar? Pelo menos para mergulhar profundamente neste país. Uma semana. Uma semana. E já conheço muitas pessoas que ficaram uma semana. E prolongaram esta dia. Porque adoraram querer conhecer mais. Visitar mais. Acontece plenamente. Eu acredito que sim. Natasha. Como é que está a viver toda esta loucura do mundial? Eu estou super feliz. Estou ansiosa. E eu para ser sincera. Sou uma pessoa muito ativa. Eu gosto do movimento. Gosto. Esta sensação. Que está quase. Vai ser. Eu vou estar na história deste país. Nós todos. Vocês. Espero que venham cá. Eu estou muito feliz que estou cá. E vou com os seus olhos. Ver com os seus olhos. E viver esta história. Exato. Porque não sei se sabem. Que a primeira vez. O campeonato vai acontecer no país árabes. Exatamente. Primeira vez vai acontecer em novembro e dezembro. Não é no geral. Como a gente costuma. Exato. Por causa das temperaturas que temos aqui. Hoje temos quantos, Elisabeth? 40 e tal? 42? 45 talvez. 45 talvez. Com uma umidade horrível. Exato. Exato. Mas não queremos deixar vocês preocupadas. Novembro e dezembro. Exato. É o melhor mês. É o melhor mês. É o melhor mês. Consegue passear. Consegue ir à praia. Piscina de Adele. Natasha. Diga-nos qual é o seu estádio preferido dos oito. Um. Só um. Só pode dizer. Admiro-me pela beleza do Museu. Museu? Mas só admiro a ideia do estádio 974. Eu disse que era só um. Ah é? Tem que escolher. Ok. Talvez o Museu. Museu. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Deixe-nos uma mensagem. Diretamente aqui para os portugueses que me estão a ver. E que estão com dúvida se vão vir ao Qatar ou não. Deixe-nos uma palavra de encorajamento. Ok. Aconselho plenamente vir cá. Conhecer este país. Um país maravilhoso. Com uma segurança total. Com um dever ou criminalidade. Que as pessoas às vezes não acreditam. E aconselho provar comida. Passear pelas ruas do mercado antigo. Sukuaki. Entrar nos museus. Provar café árabe. Conhecer comida. Já falei comida? É sempre bom lembrar. Exato. Comida. E sentir com o seu nariz. Com o seu paladar. Com os seus olhos. Com temperatura perfeita em novembro ou dezembro. Que país maravilhoso. Onde nós estamos vivendo como a Elisabeth. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer imenso conversar consigo. Obrigada. Obrigada. Não se esqueçam de reservar os vossos bookings com a Natasha. Ai obrigada. Ela vai vos levar aos sítios mais incríveis. E contar-vos toda a história deste Qatar. Que surpreende o mundo e que vai surpreender mais ainda. Obrigada, Elisabeth. Obrigada, Elisabeth. Estamos a esperar por vocês. Bem-vindos aqui no Qatar. Deu? Ou não? Oh my gosh. É sério? Oh my gosh. Ótima. E foi assim a visita ao Museu Nacional do Qatar com a Natasha. Eu espero que tenham gostado tanto quanto eu. Sigam a Natasha. Se vierem ao Qatar, façam um booking com ela. Ela é fantástica. Obrigada aqui do Qatar e até ao próximo podcast. Um beijinho quentinho e glamuroso. Venha agora. Esperamos por vocês.